Simanas, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme esse vídeo vos encontrar aí onde é que vocês estão. Estamos a 10 minutos de começar o programa Balamuka aqui nas redes sociais no Facebook, mas não podemos esquecer os nossos manos, principalmente dessa rede muito forte que é o YouTube. Portanto, venho aqui em menos de 5 minutos deixar uma mensagem pela qual seria de coerência importante, de importância, porque sobretudo para falar dos aspectos mais importantes daquilo que nós temos em Angola como algo mais que tudo que vai determinar o nosso futuro, que vai levar o nosso país à frente. Não é interesse das pessoas que vêm de fora, não é as melhores políticas, mas sim, uns dizem capital humano, mas eu digo a juventude angolana. Temos um país na maioria ao qual a juventude é o número maior. A esses jovens venho deixar um recado muito rápido, dizer aos jovens angolanos que o mais importante, independentemente de qualquer situação que nós passamos na nossa sociedade, é uma experiência, é uma experiência, mas o mais importante é encarar a vida de frente, é ter força anêmica e enérgica para poder conseguir. Do nada, podes dar uma volta e conseguir, e fazer algo importante para a tua vida. Às vezes as pessoas dizem assim que só os estudados é que têm a oportunidade. Não, você também que não estudou, também tens a oportunidade. Tens a oportunidade, sobretudo, de trabalhar e criar uma oportunidade para a tua vida para que você atinja determinadas metas e determinados objetivos. Porque manter uma ideia presa na mente e não nos realizar é uma derrota. A juventude não pode fazer isso. Por mais difícil que sejam os momentos que estamos a passar na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa comunidade, no mundo, as nossas decisões vão determinar muito daquilo que vai ser o amanhã das nossas vidas. Já não sou muito mais velho, mas já tenho uma determinada idade. Já saí fora da Angola há 20 anos. Saí da Angola em 1998. Mas quando era mais jovem, estava em Angola, jogava basquete. É só para dar um exemplo. A determinada altura, quando joguei sênior, quando cheguei aos escalões de sênior para o Sporting do Luanda, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. continuo a jogar basquetebol ou vou lutar para emigrar, para ter uma oportunidade de estudar, de aprender. Hoje passou-se 20 anos depois, estou a estudar, estou a aprender. Se realmente aquilo que eu fiz se reflete algo importante na minha vida, sim se reflete. Os meus estudos, não vai ser para trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, mas os meus conhecimentos que eu atingi hoje me fazem com que eu possa ter capacidade de me dividir com os outros. Determinação, motivação e acima de tudo ter o sentido de coerência, repetição, hoje, amanhã e depois. E depois, então, só assim é que vamos conseguir os nossos objetivos para poder, então, uma vez que os nossos objetivos são alcançados, podemos levar algo de importante na nossa terra, nos nossos povos, na nossa comunidade, na nossa sanzala, na nossa aldeia. Falo isso pelo exemplo próprio meu, Jicatetembo. Portanto, sou ativista, vivo fora da Angola há muito tempo, mas não esqueço o meu povo. O que eu, antigamente, eu não sabia que uma árvore sem raiz é uma árvore que morre, mas fui aprendendo. As leituras é muito importante. Os livros são um amigo muito importante para denilhar os passos na nossa vida. O conhecimento, acima de tudo. Usa esse YouTube, Google, para você estar próximo de ti. Não só conhecimento em termos de literatura, em termos de cultura geral, mas, sobretudo, da saúde. É muito importante. Esses jovens que bebem muito a cerveja, que consumem muito álcool, têm informações aí disponíveis o que o álcool, o impacto negativo que o álcool pode ter na vossa vida. Se a sua saúde mudar, como é que vais viver com medicamento? Temos um país em Angola que tem muita escassez de medicamentos e situações difíceis. Nós podemos prevenir para não ir parar no hospital, fazer exercício, uma vez caminhar. Não faças do carro a tua vida só. Eu só venho deixar essa máxima aqui para os jovens para dizer que, neste tempo, ainda podem ter uma vida melhor do que os outros tiveram nos anos, nos anos, nas gerações que vieram antes de vocês. Portanto, força, determinação. Eu também estou com vocês, apesar de viver distante, mas a minha coerência e a minha consistência tem demonstrado que eu também amo Angola e amo os angolanos. Mas, acima de tudo, os angolanos, a juventude. Vocês são amanhã. Despertar para que cada um de vocês tenha um amanhã bonito e o vosso amanhã bonito vai se refletir a beleza na Angola e nos angolanos. Esse é o Manu Gicatetemboa. Continuo sempre nas redes sociais todos os domingos às 19 horas. O meu vídeo, o Balmuka, vai estar no Facebook. Esse vídeo eu vou postar já daqui a pouco na família do YouTube. Obrigado e obrigado também pela paciência e pelo amor e o carinho. Saudações.